Em 1995, para aí, talvez, foi a primeira vez que eu experimentei a internet. Eu, quando entrei aqui na escola, havia uns polos do Mirc, no primeiro ano, e estava toda a gente louca com aquilo, mas muito pouca gente sabia o que aquilo significava, ou o que é que aquilo era, e essa experiência, eu comecei logo, nos primeiros anos, a perceber, a tentar perceber o que era aquilo. Havia muita gente que não tinha a noção do que é que aquilo era, ou o que é que poderia vir a ser, e lembro de uma experiência, ou de um episódio muito engraçado. O Gilberto Carvalho foi o meu professor, e na primeira aula, se não me engano, ele terá sido, não estou a arriscar, se disser que foi, se calhar, das primeiras pessoas a usar a internet para fins profissionais. E ele um dia chegou à escola e perguntou, meus caros, quantos de vocês têm e-mail? Eu lembro-me, porque eu estava ao lado do Ricardo Rosa, e levantámos os dois o braço, mas ficámos assim a olhar um para o outro, e a olhar para o resto da turma, e ele tudo a olhar para nós, quem é que são? O quê? Estes malquinhos! Curiosamente, o Ricardo teve uma experiência vasta na internet, e a trabalhar sempre no meio online, e eu comecei a fazer, digamos, aqui na altura não se chamavam blogs, eu lembro-me do Terra à Vista, agora estás-me a fazer relembrar uma série de coisas, lembro-me do Terra à Vista, lembro-me de todo aquele processo lento e penoso de estarmos... Eu lembro-me de ir jantar, por exemplo, e de deixar uma página abrir, era uma coisa dramática. Essa experiência foi complicada, porque também, pelo sinal caía, lembro-me perfeitamente, na altura também da internet de cabo, a luzinha piscava, e eu, tem que agarrar, e quando a luzinha agarrava e ficava ali, firme, era uma vitória, e depois passava no... Era dramática, as contas eram elevadas, porque era caro, mas percebi logo que aquilo havia ali qualquer coisa por explorar. Nunca pensei, muito honestamente, que num período de 20 anos, mais ou menos, chegasse onde chegou, porque acho que também... Os mesmos que não perceberam o que aquilo era no início, também ainda não perceberam onde é que nós chegámos. E, portanto, há um desfazamento síncrono, por assim dizer. Tu moves um bloco de pessoas no tempo, e eles continuam os mesmos, mas daqui a 20 anos, toma lá. É exatamente a mesma coisa. Eu sinto muito isso. Não por ter sido um early adopter, nada disso, mas porque hoje percebo que há um desafio enorme, que é o desafio das literacias, não só para o online, para a internet, para a web, as pessoas misturam tudo mesmo, na mesma palavra não é a mesma coisa, mas há uma... A educação, quão é grande, é o grande desafio do século.